Vitória contra o Real Madrid no El Clássico O Pereba do Barcelona sorriu demais ao refletir sobre essa partida E ele disse Eu estava sentindo que a gente venceria hoje e fico feliz por ter acertado Só que já pode virar a chave porque estamos na Liga dos Campeões No quarto jogo da fase de grupos contra o Leicester E em caso de vitória o time já está classificado para as oitavas de final O Pereba é a nossa grande preciosidade para ele detonar Fazer o que ele sabe muito bem Que é bola na rede e dar assistências Vamos lá para o jogão Detona aí no like e se inscreve se é novo Ativa o sininho, me siga lá no Instagram E seja membro do canal para entrar para o nosso grupo secreto No WhatsApp e conversar comigo, cara O menor plano já te dá acesso a isso E ele está mais ou menos no preço de uma coxinha Pelo menos aqui na minha cidade Comenta aí quanto está a coxinha na sua cidade Autores do árbitro Tem bola rolando para cima do Leicester Já vem puxando a bola, tem o tapa Aí o Pereba Pereba que lance Que sapatada passando muito perto Toca no Pereba Ele manda de primeira Na esquerda a bola é boa Se tocar para o Pereba é melhor ainda Vamos para o show Tinha o zagueiro Estou contigo Manda Manda que a bola é top Aí o Perebão Já vem no segundo tempo O primeiro foi difícil E esse aí a gente foi segurado, né mano? Na moral, cara Falta para o Leicester Vem bola na área perigosa Passa muito perto do goleiro Ter Stegen Na verdade aquela bola teve desvio Eles cobraram um escanteio rápido Bola levantada ali no primeiro pau Aliás, tocada, né? Mais um desvio E ela passa novamente com muito perigo É o terceiro lance para o Leicester City Pereba busca jogo Já aciona lá na frente Quem sabe nesse contra-ataque O gol da nossa classificação O Dembélé acelerou O Pereba passou Dembélé Que passe foi esse? Perebinha com o Ansufati Na frente é top É top Zera do jeitão que o Pereba adora Levantou essa na área Vamos lá então Meteu para o meio O Dembélé Passa batido Olha o zagueiro Com o goleiro Mais uma bola aí para o Barcelona Para ser a última tentativa O Ansufati vem passando O Pereba puxa a marcação Para lá Tocou É para o Ansuf Vai Ansuf Vai Ansuf Gol Do Barcelona O gol da classificação Na Liga dos Campeões O time vem forte Vem para buscar mais uma Champions E o Perebinha doido Para o bicampeonato Vai ter mais um ataque Dominou Deixou o zagueiro no chão O outro foi esperto Mas o Pereba ainda mais Vem Dembélé Mostra Mano Mostra essa bola por cima Vai de novo Vai de novo Pereba encosta Marcação vem Ele limpa Ele olha Ele bate de biquinho Pegou no canto O goleirão do Leicester Acabou O Barcelona está nas oitavas de final E temos mais dois jogos só para cumprir tabela A gente está na próxima fase E muitos encaminhados aí para ficar na liderança Se liga como ficou nosso grupo O Bayern Leverkusen também muito encaminhado para a próxima fase A gente vai torcer por eles Mas o Leicester e também o Anderlete matematicamente ainda tem chance Respira muito não porque tem mais um jogão Estamos no Wanda Metropolitano Para Atlético de Madrid versus Barcelona E com o nosso goleirão ali Com o bonezinho do Manchester United Bora enfrentar os caras aí A gente tem que jogar o fino do fino Para manter o Pereba na artilharia E o time na liderança Opa Já começou com a entrega de Paçoca Limpou na moral Perebinha toca Para o trincão Pediu no meio Na cara Gol Do Barcelona Pericão malvadão Rapidão Ligeirinho Para botar o Barça na frente Olha que loucura Tomamos o primeiro lance Fintamos o primeiro zagueiro Acionamos o trincão Passamos para o meio Recebemos um bolão E tem pancadão E tem pancadão lá dentro O Blaque Pega não hein O jogo é difícil O Atlético de Madrid já vem E o nosso bonezinho ali faz a defesa Recuperar aí trincão Toma essa bola irmão Toma essa Devolve para o pai Ou manda para o Dembélé Embaixinho do gol Perder Vai o Demba de novo Com o Pereba acionando Vamos lá Perebão Cortou para o meio Vai marcação Protege Só de boa Só de boa Limpa um Toca Tranquilo João Gomes Voltou ali para o nosso cabelo Pintado Bola no Pereba Ameaçou Agora Bati Para fora Só da Barcelona Agora Vem mais uma levantada Tirando a defesa Sobra do Barça Aí o Perebão Tentou o chapéu Botou na frente Olha Que isso Pereba Que isso Pereba Está muito maneiro A gente está muito ligeiro Nos dribles Segunda etapa Rolando essa bola Aí o João com o Pereba Marcado Vamos tocar Na direita O Trincão Traz 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 Rolou Na frente Pereba No Gol Gol Do Barcelona Que golaço Do Pericão Soltou O Foguetim Veloz Lá na gaveta E a bola Teve Antes Um toque Do zagueiro Quase que nos mata Ali para a testa De primeira Mas deu tudo certo Olha só Olha só Olha só Que sapatada No ângulo Dembélé Pereba Pereba Dembélé Dembélé Pereba De novo É isso que a gente gosta Vamos lá Pericão Segurou Trouxe para o meio Rolou Rolou Na boa Perdeu Davi Silva Atlético de Madrid Doidinho Para descontar Esse placar Lemar Batendo De longe Passando Perto Mais uma descida Do Barcelona O jogo já vai acabando O último minuto Dos acréscimos Passamos Livres Ah cara Ele tentou lá No Davi Silva Vai acabar O jogo Vitória Importantíssima Do Barcelona E o Pericão O melhor em campo Fez Os dois Da vitória Do Barça Décima rodada Da La Liga Liderança Segurada Nove vitórias E apenas Uma derrota Eliminatórias Para a Copa De 2026 Brasil 2x0 No Chile O Pereba Está indo para os jogos E já contra a Venezuela Goleada 4x0 Fora de casa Quatro pontos Na liderança Pericão Poupado Contra o Sevilla Nossa mano Metemos 2x0 Era jogo difícil 10 pontos 10 vitórias Agora Mais um jogo Que a gente pulou Cara Deixou o Pereba Jogar Só para basear Um resultado 1x0 Real Sociedad 33 pontos Gostamos mesmo É de Liga dos Campeões Quinto jogo Da fase de grupos Contra o Underlet Já estamos classificados Vocês estão ligados Mas a gente vai Para o jogo Para tentar assistências E gols Para melhorar Nossa média E buscar o B Da Champions Tanto em artilharia Quanto em título Já tem bola lançada Para o Perebão Botou na frente Soltou As napadas ali Do jeito que deu Voltou Boa Sofate Pereba ganhou no alto Seria uma assistência De Jong Disparou na ponta direita O Pereba chegou Pediu Vamos de bike Vamos de bike Matou na caixa Está dentro Vamos Vai Gol Do Barcelona Pericão Malvadão Boladão Pediu mano Eu ia meter uma bicicleta Só que a gente ficou sem velocidade Para voltar Aí foi melhor matar no peito E tocar lá no cantinho Ansu Fate com o Pereba Gira e marca Vamos Gira Vai Na boa Recebe de volta É esse o pique O time tem que jogar assim sempre Botou na frente Quase que chega E vai acabar o primeiro tempo Fim dele 1 a 0 Gol do Pereba Ansu Fate com o Pereba Vem Barcelona Para o ataque Vamos voltar A jogada que tinha um pouco Os jogadores Agora sim Bora Na esquerda Funciona bem essa tabela E o Pereba passou Ele vem para lá Ele gira para cá Marcação aperta Protege essa Rola aí para o meio Dominou Vai Bate E golaço Do Barcelona 2 a 0 Vai que vai Iliazaki Romete Sei lá do que Mericão Dominando e saindo para o jogo Marcação está envolvendo ali Mas ele consegue sair de boa Vamos lá de novo Recebe o Perebão Traz ela para o meio Limpa É com o Ansu Fate Bate Poderia devolver o Ansu Toma de novo Vai irmão Vai irmão Mate essa bola por cima O De Jong Toma 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 João Gomes Pereba Bate de longe Solta a pancada em cima Briga aí pelo alto Rasga a defesa do Anderlete Aí bola com o Ramon Ex-Flamengo Base do Flamengo Recebeu Tocou com o Pereba Vamos lá Passa o Ansu Passa o Ansu Não mano Faz o facão Toma ali Bateu Voltou Pereba Tenta E fizemos até cama de gato Mas Juizão não deu falta Ergue o braço Juizão Uma assistência Um gol Uma vitória Importantíssima Para os nossos dados pessoais E o Pereba aí Melhor em campo Novamente E eu falo para vocês Que é importante Mano Estamos classificados Já né Em primeiro Agora garantidos E o Bayer Leverkusen Também classificado O que eu falo para vocês É isso ó A pontuação média Estamos com Inacreditáveis Sete de pontuação média No histórico geral De 6.2 Esse 7 com certeza Nos dá a bola de ouro Se a gente conseguir manter né O título aí De melhor do mundo também De fora da 13ª rodada No Simulation né Ele sempre joga A gente venceu 4x2 Seguimos na liderança fácil Dessa La Liga E anunciado o melhor do mundo Foi ele cara Kylian Mbappé Eu achava que a gente Mantendo o 7 A gente seria eleito Mas ele já não foi aí O melhor da Europa Melhor do mundo Também não deu de novo Cara A gente está batendo Na trave sempre E eu acho que o Pereba Deve ter ficado em segundo E foi isso mesmo Caraca mano Olha os votos 576 votos Para o Pereba Batemos na trave de novo Vai ficar para o próximo ano 2029 A nossa busca Jogos mais fracos aí da La Liga A gente está passando O Cartagena Foi um empate né Mas Barcelona Muito a liderança Contra o Celta A mesma coisa 2x2 Mais um empate O time 38 pontos Está pelo menos Tendo um pouco mais de Competitivo né Está sendo mais competitivo Que os times aí Estão encostando